Eu sempre tive uma relação de ódio com esse jogo porque ele substituiu a Galactica na época que eu jogava. A jogabilidade é a mesma, né? Só que não tem nada a ver com a Galactica. Ela tá um pouco mais lenta aqui porque eu já alterei a velocidade do jogo. Então, mas tá aí o bezel que você queria, amigão. É isso aí.